Pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer uma focaccia no forno. Então, eu tenho aqui 4 xícaras de farinha de trigo, vou incluir 1 colher de sal, 2 colheres de açúcar e 1 colher de fermento biológico, 1 colher de sopa, tá? E aí, eu vou misturar só pra facilitar na hora que eu for jogar água, tá? Vai entrar... cuidado pra não derrubar, hein? Vai entrar 2 xícaras de água em temperatura ambiente. Mistura bem. Vai ficar um visual meio grudento. Vou passar plástico filme e coloco por 3 horas na geladeira. Quando acaba essas 3 horas, olha como é que fica. Bem pegajoso no talher, no próprio recipiente que eu coloquei. Mexe um pouquinho. E aí, eu vou levar pra uma forma. Primeiro eu vou pegar essa forma, colocar aquele fiozinho de óleo, ou com azeite. Passo a minha massa pra essa forma. Depois que eu dei um jeitinho ali na forma, mais um fiozinho de azeite. E aí, eu vou enfeitar com tomate cereja, posso colocar um tomilho, posso colocar cebola roxa, o que eu tiver em casa. Coloquei, dou uma apertadinha na minha focate e vai por 35 minutos a 200 graus no forno, tá? Saiu, aí eu vou jogar um sal, sal grosso, uma flor de sal. No caso aqui, eu tenho o meu sal de parrilha da Swift. Vou passar em cima da minha focatea. E aí, depois eu vou cortar. Cortei uns quadradinhos. Olha que lindo que fica. E fica uma delícia. Faz em casa. Só tem o tempo de geladeira, que são 3 horas de geladeira, mas faz em casa, que fica sensacional.